Oi pessoal, eu sou a Anny, bora pra um dia de trabalho comigo no meu estágio Inclusive aqui no canal tem uma playlist chamada estágio, que é onde eu dou dicas, faço informações e muito mais Vou deixar o link pra essa playlist aqui na descrição e também vou deixar uma sugestão de vídeo pra você E se você tiver sugestão de vídeo, tiver dúvidas sobre estágio, é só comentar aqui no vídeo Um pixie de mil reais e um vale compras de 500 reais em qualquer loja online que a pessoa escolher Mas lembrando que o valor do frete já tem que fazer parte desses 500 reais Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal E pra você participar é muito fácil, basta comentar nos comentários quero e está inscrito aqui no canal E serão dois ganhadores já que são dois prêmios Outra notícia boa, quando o canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa Hoje eu vou com essa minha calça preta, eu adoro ela E é bom que ela fica perfeita em mim, então eu vou com ela E nas comprinhas que eu fiz, eu comprei essa camisa aqui também E gente, eu achei muito fofa, muito linda Que é com o Patolino, o pessoal do Looney Tunes É Looney Tunes? Não lembro Mas enfim, mais o Patolino que eu adoro Junto com o Pernalonga Aí eu vou, assim, hoje eu vou toda de preto Até com o sapato preto Olha só o look da gata Toda de pretinhos E aí eu vou deixar a camisa assim por fora mesmo Ó, eu sei que tô vendo, porque a gente tá tudo preto Mas ela tá aqui por fora Ó Não vou colocar por dentro Deixar assim por fora mesmo Pronto Agora, né, eu vou agitar meu cabelo Eu devo fazer tipo, meio que tudo correndo Porque eu me acordo Porque eu me acordo às cinco normalmente Ou na maioria das vezes é pra me acordar às cinco da manhã Só que não acontece isso Porque às vezes eu acordo antes Tem vezes que eu já me acordei três da manhã Do nada E não consigo mais dormir Aí é só aceitar e seguir a vida, né? Ai, eu fico um tempinho deitada E quatro, quatro e meia eu levanto Ok Começa passando um óleozinho no cabelo Porque como eu lavei meu cabelo ontem Ele fica muito Fica uns fiozinhos Soltando Aí o óleo ajuda a segurar mais E Eu falei em outro vídeo que eu tô indo muito de trança E hoje eu vou de trança também Essa minha fivelinha aqui O pá dela ainda tá perdido Ainda tenho que comprar mais fivelinha Essa daqui tá com as duas, ó Aí, ok Começa Pegando aqui Enrolando E aí, já vem aqui, ó Facilitando a vida Pronto Foi Chegando o espelho Aí, primeiro, eu vou botar essa daqui Segurar Depois eu vou vir com essa outra Com a seu... Cadê o padar? Pronto Olha só Aí, ok E agora desse lado aqui A mesma coisa Eu pego aqui Enrolo Deixa eu dar uma olhada no espelho Show! Aí, agora é só Fazer tudo isso aqui Assim E agora é só vir com a pedaninha E Prender tudo isso aqui Aí Pronto Acho que vou ter que refazer Pronto Concluí aqui, ó Tive que refazer mesmo Mas tem problema E agora vem a trança Peguei já o pompom E Eu gosto de enrolar Aqui atrás Pra ficar a pedaninha Soltando aqui Só dividir Aqui Olha só, já Tô terminando a trança Porque eu tenho que olhar no espelho Pra ver como é que tá ficando Né, gente? Não Depois que eu vou ver o resultado Não tá o que eu espero E amarro E Show! Agora só dá uma Tinha-dinha Aqui Pronto Agora um brinco Decidi E com esse, ó Bonitinho Aí Peguei o certo Peguei Aí às vezes eu me confundo Pega um pai de um, pá de outro Mas ok Ficou certo De uma Aqui ficou muito solto Não sei se ela vai ficar solta Num outro também Esse branco Ele é meio pesadinho Então tem que ver que Não Não solta Tá Aí pronto Café da manhã De café da manhã Vou comer abacate Coloquei um pouquinho de açúcar Com água Que aí De manhã eu não posso ficar comendo leite não Porque eu sou um pouco intolerante A lactose Ali Sei lá Vou levar essa pasta Porque lá a gente lida com muito papel Aí eu vou botar só os meus papéis aqui dentro Porque eu não gosto de deixar assim jogados Sei lá Vai ficar pros papéis Enfim Aí se caso Cai água Alguma coisa A pasta meio que já protege os papéis Aí que Tem papel que é muito importante Tipo Ata de reunião Ata de reunião é muito importante Enfim Então Aí vou levar essa caneta Essas canetinhas E é isso Olha só Pasta Bolsa Água Sapato Que ainda falta eu fechar E eu estou atrasada Ai meu Deus Como que tá escuro aqui Gente Daqui pro trabalho Ó Minhas coisinhas Aí Não quero fazer Com o meu batom Porque lá não deu tempo E fechei meu sapato E minha manhã Assim Quando eu vou pro trabalho É sempre corrida Porque eu me acordo Às 5 Como eu falei pra vocês Aí o papai A gente sai de casa Às 6 Papai me deixa no trabalho Volta Pega a minha irmã em casa E deixa ela no trabalho dela Então Por isso que eu sempre tenho Que sair na hora certinho Pra ninguém se atrasar Já cheguei aqui no trabalho Cheguei aqui no meu local de trabalho Aí eu ligo aqui Esse negócio do computador E agora eu tenho que organizar aqui Minha pasta e tudo mais Ai meu Deus Pelo que eu vi Meu chefe ainda não chegou Olha só Meu povo Que espelhão que tem aqui Tô de óculos né Porque aqui no trabalho Eu preciso Chamar a gente Pra ir lá no outro setor Buscar os nossos Crachá fixos Porque a gente recebe Um provisório Quando entra E depois muda Para o fixo E aí Esse setor É lá no outro prédio Que Em vez do que a gente trabalha Agora já tô indo fazer Uma outra coisa Que eu tô indo assistir Tipo um evento Que tem aqui no meu trabalho Eu voltei lá no meu setor Pra buscar o casaco Por isso que eu tô mostrando Aqui o casaco Primeiro eu fui E eu disse Cara lá pode ser frio Aí eu voltei E peguei meu casaco Gente Já saí do trabalho Agora eu tô indo pra casa Tô já com fome E hoje já foi corrido Lá no trabalho Terminei de fazer A minha Ata da reunião Fui assistir Uma sessão E É isso Gente De almoço Eu vou comer picadinho Arroz E O restinho Da macarronada Que sobrou Aí Tem refri Hoje Depois do almoço Eu gosto de dar uma caminhadinha De 40 minutos Que No caso Já é pra mim Manter meu peso E etc O vídeo Foi esse Faz um comentário Se inscreve no canal Deixa o like Participa do sorteio Os links Da minha rede sociais Estão Todos aqui embaixo No box de informações Então já me segue por lá Até o próximo vídeo Um big beijo